Primeiro, garantir segurança para que as escolas possam funcionar, as creches possam funcionar, sem tiroteio no seu entorno, sem as crianças terem que se jogar no corredor, sem segurança não funcionarão as unidades de educação. A segunda proposta, partir da segurança, garantir o segurança, a grande responsabilidade do governador é um ensino médio. Então, é adotar nessas escolas, e a nova legislação já permite, um ensino técnico, um ensino profissionalizante e fazer um acordo, através de convênio, dessas escolas com as empresas do entorno, para se afurar o bloqueio do primeiro emprego. Então, o aluno vai ter a oportunidade de estudar na escola e, ao mesmo tempo, trabalhar próximo à escola, aprender na técnica na escola e aprender na prática nas empresas. E aí, o próprio governador buscar formas de incentivo para gerar emprego para essa garotada, enfim, para a juventude, que for para a escola, que estiver na escola. Eu daria atenção especial à segurança. 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 Saúde só vai existir se tiver segurança. Educação só vai existir se tiver segurança. Todo o resto do Estado, você vai olhar, quer entender o governo que eu pretendo montar? Segurança no centro. Saúde, educação suportando a política de segurança e sendo suportada pela política de segurança. E todas as outras 76 unidades administrativas com orçamento próprio do Estado poderão ser extintas. Só não serão extintas aquelas que servirem a essas três áreas fundamentais. Saúde, segurança e educação. Cultura é muito importante para a educação. Esporte é importante para a segurança, para a saúde e para a educação. Meio ambiente é importante para a vida. Transporte. Como é que você vai conseguir, numa dessas três áreas, atuar sem transporte? Como é que vai ter o emprego, o trabalho? Então, é isso, né? Você tem que preparar o Estado do Rio de Janeiro para ele ser autossuficiente. Qualificar a mão de obra, preparar a mão de obra, garantir a segurança para as empresas voltarem. Aí você vai ter um Estado ativo. E saúde e segurança são, saúde e educação são base para qualquer sociedade. Recuperar as polícias. Recuperar a polícia civil, a polícia militar, a polícia penitenciária. Limpar o que tem que limpar lá dentro, os desvios que acontecem. E fazia com que o sistema de investigação, que é chave, ele funcione. Eu diria, em toda a minha proposta de segurança pública, o principal é olhar para as polícias com um olhar de gestão mesmo, de solução para os problemas da segurança pública. E a principal atividade é a investigação. É retomar o sistema de investigação que foi abandonado. Talvez a quadrilha que está no poder, ela não quisesse ser investigada. Então, eles foram desmontando o aparelho de investigação do Estado. Mas o fato é que com investigação, você evita que novos crimes aconteçam. A polícia militar tem a função de estar na rua e evitar com que determinados crimes aconteçam, com a presença policial. Então, ela é uma polícia preventiva, digamos assim. Mas uma vez que aconteceu o crime, e ele vem acontecendo todo dia, sem nenhuma eficácia para que se prenda quem está matando, se prenda quem está cometendo crimes, assaltando todos os dias, é com a investigação que você vai resolver. E aí vem de baixo, ou melhor, de cima para baixo. Começar lá com o Palácio Guanabara, que tem que dar o exemplo, nas cúpulas das polícias, enfim, a corrupção você vai conseguir resolver de cima para baixo. E na sociedade também você vai resolver de cima para baixo. Quem é que é responsável pelas dificuldades de investigação? Por que razão está vinculado ao crime, não está vinculado ao crime? Como é que as armas chegam no Rio de Janeiro? Como é que as drogas chegam no Rio de Janeiro? Então, entender tudo isso e, por outro lado, dar às polícias também, quando eu falo em dar todos os instrumentos, eu estou falando em dar o colete à prova de bala, carros adequados, armamento adequado, treinamento adequado. É algo muito maior do que apenas dizer, olha, eu vou contratar machistas policiais para recompor o quadro de vagas. Então, na saúde, segurança, primeiro ponto, diminuímos as filas. Segundo, avançar com medicina preventiva. Além da segurança pública, o saneamento, a Secretaria de Esportes, ela tem uma função importante, que ela pode ajudar com atividade esportiva para evitar doenças como o cardiovascular. A Secretaria de Educação também tem uma função importante, para se formar as pessoas, entenderem a dificuldade, o que gera doença, o que não gera doença. Enfim, tem, digamos que um conjunto de ações que a gente pode tomar com medicina preventiva, que é mais barato do que depois ter que remediar nos hospitais. E tem uma gestão técnica voltada para resultado, cobrar resultado dos médicos, dos hospitais, quer dizer, não é só colocar o dinheiro e fazer de conta que está tudo bem. Aí, dentro disso, Juliana, tem uma questão fundamental. 12% do orçamento tem que ser investido na saúde, e hoje estão investindo a metade. Então, é garantir que os 12%, que aí já vai dobrar a capacidade financeira, consequentemente, de atendimento da saúde, sejam destinados para o setor da saúde. Quem prometer isso está mentindo, porque teria que fazer um concurso enorme nesse momento, e o servidor público, muitas vezes, não quer trabalhar em determinadas áreas, porque são áreas conflagradas, são áreas distantes. Então, é muito mais fácil você poder terceirizar e repor, quando você precisa repor ali com rapidez. Então, a minha visão na administração será sempre com o olhar de quem precisa do serviço, e não com o olhar da corporação. E quando as corporações começarem também a ter esse olhar, eu não tenho dúvida nenhuma que a qualidade do serviço público vai melhorar, e muito. Mas por que eu sou favorável a privatizar a CEDAI? Porque a CEDAI é um cabide de emprego, e é ineficiente. E eles colocam, os partidos acabam colocando gente na CEDAI, que não são os servidores, só para roubar o dinheiro. Cobram uma fortuna de água e desgoto para todo o Estado. Então, a minha proposta não é ser, digamos, manter esse modelo que aí está, de eu ter uma estrutura enorme para nomear uma multidão, e com isso, mamar na teta do governo sem entregar serviço de volta. Tem que entregar serviço de volta. Então, é essa visão que eu vou ter no Estado. Olha, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, já há muitos anos trabalho na administração pública, seja na área do Legislativo, já fui vereador, deputado federal, eleito cinco vezes, já disputei uma eleição presidencial, disputei a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016. Estou pronto para ser governador. Estou pronto não por conta dos cargos eletivos apenas, mas porque já fui secretário de vários governos. E aprendi não só o que deve ser feito, mas também o que não deve ser feito. Eles fazem muita coisa errada, e eu quero fazer diferente. A minha proposta é que todo o centavo de imposto que você paga, que a sua família paga, volte em forma de serviço, sobretudo na segurança pública, na saúde e na educação. Se a gente tiver segurança, o Estado vai voltar a ser pujante, o emprego volta, as oportunidades de trabalho voltam. Então é segurança, segurança, segurança. E a partir da segurança, a saúde funcionará melhor, a educação funcionará melhor, a economia voltará a crescer. É com segurança pública que eu quero caminhar. E segurança feita pelas polícias, reestruturando as polícias, e embora isso seja óbvio, o óbvio aqui no Rio de Janeiro não tem funcionado. Fazem planos mirabolantes. Eu vou ouvir as polícias e vou entregar o serviço com investigação e com seriedade. Por fim, um governo que não vai roubar, não vai deixar roubar, e que vai cuidar do seu dinheiro para que volte em forma de serviço cada centavo que você está pagando.